E a equipe do site Alojuca vem acompanhando todo o trabalho da polícia civil e um trabalho de investigação aqui no local da chacina, no bairro JK e Mata de São João, região metropolitana de Salvador. É uma cena muito triste. Aqui dentro de duas casas são nove corpos, sendo seis adultos e três crianças. Um jovem, uma criança de 12 anos, foi socorrida para o HGE. Queimada, essa é a informação que nós temos. Então aqui são nove pessoas assassinadas e um sobrevivente, que foi uma criança de 12 anos, que está nesse momento recebendo atendimento no Hospital Geral do Estado. A informação inicial passada pelas fontes da Secretaria de Segurança Pública, de madrugada, homens apareceram aqui em um carro, executaram os adultos, tocaram fogo na casa, na verdade em duas casas, e as crianças também morreram carbonizadas. Essa é a informação que nós temos aqui da polícia. Toda a movimentação de investigadores, são equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, equipes também do Draco, Departamento de Repressão ao Crime Organizado, Polícia Civil em peso aqui acompanhando essa situação na manhã desta segunda. Tudo isso aconteceu durante a madrugada. Então a gente segue acompanhando. Nós temos aqui alguns delegados também, o Dr. Demerval Moedo, do Departamento de Homicídios, que está buscando mais informações, detalhes. Então, aqui em duas casas, nós temos nove corpos, sendo seis adultos e três crianças. Entre as crianças, tem um garotinho especial. Essa é a informação que nós temos aqui passada por um colaborador. Observe que nós estamos no bairro JK, aqui são moradores da área, a população está assustada com esse crime, né? São pessoas aqui de bem, moradores de Mata de São João. Uma das vítimas tinha um estabelecimento comercial aqui na frente, era dona de um barzinho. A filha dela também foi assassinada durante a madrugada. E a Polícia Civil vai para cima para tentar localizar os autores. Quem são esses bandidos que mataram nove pessoas e tentaram matar ainda um garoto de 12 anos? Tudo isso vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Equipes também aqui da Polícia Militar, da 53ª Companhia Independente, também estão no local. Os corpos já estão sendo colocados aqui no Rabecão. O trabalho da perícia está sendo concluído. São duas casas. Então, claro que a polícia está tendo muito trabalho para realizar aqui todo o levantamento cadavérico. A gente está acompanhando a movimentação. E o site Alojuka sempre de perto acompanhando, trazendo todas as informações. Infelizmente, é a violência na nossa cidade, no nosso estado.